Tipo Itachi Madara Desapareço tipo sumidão Reapareço com a Kunai na mão Só bicho dama, não vai passar não Ninja mascarado, vou ser um vacilão Corpo intangível e eu não te acertei Mas vejo além desse teu sharingão Só pega o Jutsu que eu criei A Kunai tá voando, esse é o Rasengão Muito mais velocidade que tá de capa saca Correndo, mas do Kubo, dirigindo o Meperrara Quem é o flash comparado ao Minato Namikaze O Madara de BM e o Jet do Roshigaki O Kakuzu de Kamara e o Ridan de Maserati Rito soltando no tempo, Sonic passando fadas E a celeiração da lua de cavaleiro de verdade Nem o Papa Lego pega a minha velocidade Eu acelero, yeah Mano, cê sabe que eu acelerei Com Hiragi me teletransportei Me traz um manto que agora eu cheguei